Senhor, para que teremos todos os dias a gente acreditar, porque sois bom, Senhor, porque sois bom, Senhor, para aqueles que a vós esperam. Porque sois bom, Senhor, para aqueles que a vós esperam. Senhor, para que teremos todos os dias a gente acreditar, porque sois bom, Senhor, porque sois bom, Senhor, para aqueles que a vós esperam. Porque sois bom, Senhor, para aqueles que a vós esperam. Senhor, para que teremos todos os dias a gente acreditar, porque sois bom. Senhor, para que teremos todos os dias a gente acreditar, porque sois bom, Senhor, porque sois bom, Senhor, para aqueles que a vós esperam. Porque sois bom, Senhor, para aqueles que a vós esperam.